E aí galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui para mais um vídeo de montando skins e como vocês notaram eu mudei a minha skin e fiz já estátua, é, um vídeo a menos, uuuuh, bem, mas é a mesma coisa de me remontar como eu fiz aqui aliás, tanto faz essa estátua como essas duas são ótimas estátuas e quem lembra do Steve? Hoje vamos montar a estátua do Vector, um grande amigo meu aqui do Discord e realmente o cara merece muito uma estátua, bem legal para ele e eu vou escolher qual dos dois modelos acho que eu vou fazer esse aqui, o Vector, enfim, o Vector ele tem um padrão de cores parecidíssimo com o meu então, é justo que eu copie as cores do meu personagem para ele vamos ver, o branco vamos fazer um Bender Gender para quem não sabe o que é um Bender Gender, é uma troca de gênero de um personagem que é de um outro gênero para outro gênero exemplo, já assistiram o Futurama? bem, isso já teve um Bender Gender do Bender sim, já teve e aqui vamos montar o Vector, já deixei até marcado a skin dele, geralmente ele gosta de coisas parecidas com as trevas, então é lógico que eu vou fazer uma parecidíssima com a minha bem, olha só que ironia, estamos começando a noite primeiro eu vou fazer uma separação porque a skin dele vai ser uma versão masculina, então eu vou basear no Shang Tsung para fazer a skin dele já que ele é um dos trio MK original do nosso Discord e agora é quarteto, e... até que ele volte o Drovan é o quarto membro, na verdade o Drovan é o quinto membro, mas não importa quem seja quem mas não importa muito aqui agora, por conta de alguns acontecimentos que realmente o Drovan é mais próximo de nós que o Cyrix atualmente ou seja, parabéns Drovan, você é oficialmente o número 4 do... do Quarteto MK Tanto que ele é um ótimo dublador, muitos personagens fodas é ele que dubla tipo... tem um person... tipo, existe um personagem que... droga, tenho que colocar isso aqui tipo, tem um personagem que... é o Ranger Verde da nossa temporada de Rangers que estamos criando eu não sei porquê, mas esse aí eu diria que é como se fosse um sucessor espiritual do Tommy Oliver é, meu Discord sempre solta sons de alguém me chamando durante as gravações, é incrível acho que é pra mim como estamos montando o Vector, eu não vou parar, eu não parei nos outros, então não vou parar no Vector é um grande amigo e eu não... e eu não quero falhar com a skin dele porque eu estou usando literalmente as mesmas cores que o meu personagem usa e não sei se deve estar por aí... mas rapidamente o seu personagem Eu acho que vermelho fica mais legal Vou matar esse cara da Yama Se ele continuar Porno, você está atrás de duas coisas Eu vou usar a de diamante mesmo Dane-se Aqui está você Quer saber Vai embora daqui Real, você é um inútil Como é que esse cara Aquele porta Agora sim Vai embora Vai embora Vai embora O que é isso? Bater com um bloco é muito mais divertido que uma espada Ok, finalmente ele morreu Agora sim, sem nenhuma opção na construção Falando igual André e André, vamos continuar É sério Eu não aguentava mais o... Por isso que eu não moro em vilas E voltando a montar a skin do vector E eu precisava desse momento para repetir sobre como eu colocaria as cores E aí E aí E aí E aí É A skin do vector vai ficar muito foda, mano Ok, agora eu tenho que fazer a perna Ou melhor, a calça dele Como a skin é baseada no Shangão No Shang Tsung No Magão do Mal Eu vou utilizar essa parte de baixo como uma base para o Sobretudo Então, eu vou usar essa parte de baixo como uma base para o Sobretudo E aí 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 Bem, as pernas estão prontas. Agora eu vou fazer o cinto. O Xangão vai ter o cinto mais maneiro de todos, porque a minha não usa cinto. De fato, ela usa roupa colada. Como vocês podem ver, eu não consegui colocar o vermelho naquela estrutura, porque não tinha esse vermelho escurão. E se eu colocasse aquele bloco, eu viraria uma estátua estranha e eu gosto de usar o concreto. Então eu vou usar o concreto. Porque concreto não pega fogo pra início de tudo. É sério. Eu não vou colocar o concreto, é o melhor item de construção na minha opinião, por causa que ele não pega fogo. E aí E aí E aí Ah, do lado de fora da minha casa tem um menino fazendo cosplay de Siren Head gritando. É bem melhor que fazer cosplay de Sayori. Quem assiste o Cordas Antigas sabe o que eu estou falando e não vou falar aqui. Pelo menos o cosplay de Siren Head seria interessante, imagina alguém fazendo isso. Ele deveria ser bem meio delontador. Não tendo nenhuma imagem com base, demora um pouco para montar. E graças àquele Villager FDP que já apareceu aqui, atrasou todo o projeto. Como podem ver, a frente já está pronta. Agora a parte de trás. A parte de trás não vai ter tantos segredos. Só trocar a cor da estrutura para preto. E sim, eu monto a estrutura antes. Se quiserem um vídeo ensinando a montar a estrutura, eu posso ensinar a montar a estrutura para fazerem isso. Mas geralmente é 12 por alguma coisa. É muito fácil de montar essas estruturas, galera. Bem, estamos aqui montando e agora só vamos fazer essa parte. Eu não vou pintar isso por causa que essa parte não é necessitada. E o fato de ser concreto já torna o fato, esse negócio mais concretizado. Eu não poder, eu tinha que fazer piada ruim sobre concreto. Eu vou pintar isso. Ficou legal É, de cima ficou interessante Ah, esqueci de retocar essa área Hum, isso vai ficando bom Agora os braços Bem, como o Vector gosta do Xangão Sim, aqui damos apelidos carinhosos Igual que no TV dá apelidos Eu vou dar apelidos pros personagens Eu vou chamar o Xang-Sung de Xangão E o Xangão, como podemos dizer Ele é um personagem muito awesome Pra você jogar Então eu vou fazer a skin dele Então, awesome Quando o Sr. Wilson fala awesome A parte 2 vai ser É, é Nem entenderam O próximo é o Taven Que eu vou montar E o último é o Drovan Porque eu quero fazer Todas as skins De todos os meus amigos Sim, todos os meus amigos Vão ter uma skin no Minecraft Gigante Pra Serem lembrados Pra sempre Ainda bem que não me chamaram De novo no Discord Não vou atender Ótimo E pra quem não sabe Meu Discord, galera É Kitana Hashtag 9194 K maiúsculo Beleza? Tchau Tchau Tá interessante A skin dele está tomando forma Sabe o que seria irônico? É eu acabar essa skin à noite E não Eu não vou colocar música Por conta de Problemas e direitos autorais É O YouTube é fresquinho Eu não vou colocar música Mas Vamos ver aqui O que eu posso colocar Beleza Um Beijo Depois Faith Çal Beijo Tchau Beijo Beijo Ficou legal Ótimo A jogabilidade com o mouse é perfeita Quando você tem um mouse gigante Com o meu mouse Notaram que eu coloquei a mão deles pra frente Não é? Ele vai ter uma arma O que vocês estão achando da skin do Vector? Comentem Eu acho que Quer saber, eu vou começar agora pela parte da pele Vamos ver, um, dois, três Um, dois, três, beleza? Então tá Um, dois, três 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 Para fans ávidos de Mortal Kombat Recomendo que vocês olhem os quizzes Que tem lá no Quizzer de Mortal Kombat Alguns deles são bem engraçados Errados Mas tem outros que são muito bons Mas tem outros que são muito bons Sério, tem quizzes legais lá Quizzer tem quizzes muito bons de Mortal Kombat Aliás, quizzes de personalidade de Scooby-Doo só sai salsicha E quiz de Sonic pra mim só sai HUD Então pegue sua waifu por favor Nossa, eu acho que quando eu vou fazer mais vídeos Eu virei uma waifu É impossível que eu faça mais vídeos desse tipo Aliás, só esperando o Seiko terminar meu modelinho Acho que ele já acabou Essa altura do campeonato Ou não Será que ele fez um escanório também? É, acho que não Mas já sabe Mas tudo bem Pelo menos eu tenho conteúdo extra pro canal Aliás, o conteúdo é o que eu quero dar pra vocês Tanto como eu vou montar a skin de vocês aqui no Mortal Kombat Minecraft, mano Se fosse Mortal Kombat estaria muito foda aqui Quase que eu achei que era outro Mandecapto Você tem sorte, Lhama Porque eu gosto dos animais Tem uma aranha subindo em mim Sem sentido sexual Ok Quebro essas peças E agora eu complemento com o vermelho Um tempo E agora eu peico E agora eu rio E agora eu vou colocar isso Eu preciso entender Tudo bem Então a série E agora eu vou colocar Vem Eu 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 Tchau. O braço dele já está quase lá. Só falta ter uma ideia de como é o outro. Beleza. As primeiras duas são preto. 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 Acho que o Tevin ou o Vector ou o Drovan. Um desses três. Sempre é um dos três. Mas eu gosto quando eles mandam mensagem. Eu me sinto bem querido, sabe? É como se eu estivesse aqui. Eu não vou atender nada. Eu vou colocar o meu skin parecido com a minha skin parecida com a minha skin. O meu skin parecida com o Xangão. Ótimo. Então... É um misto. A minha skin parecida com a minha skin parecida com a minha skin parecida com o Xangão. Mas se eu estivesse aqui. Mas se eu não tivesse dito, o Vector não seria isso. Ótimo. Vou colocar aqui um pouco de cabelo. Olha. Que interessante. Tanto que eu não vou mudar a chuva. Eu trabalho em chuva, em sol, em qualquer clima. Tanto que eu não vou fazer o cabelo dele longo pra não copiar-lhe o quente. Ei, por que que eu não fiz isso? Não. Ahá. Agora não é mais cópia do Liu Kang. Ahá. Agora não é mais cópia do Liu Kang. Não conta aquele. Você só pode dormir à noite ou durante nemestades que eu não ligo. Pode estar chovendo. Não pode estar fazendo o que quiser. Eu vou terminar meu trabalho sem interrupções. Dia, noite, chuva, sol. O que eu não fiz no outro? Ah, ok. Inclamações sobre por que eu não escolhi um lugar melhor para trabalhar. Anotado. O cabelinho branco, clássico de todo personagem que eu crie. Aliás, o cabelo branco nasceu depois que eu fiz aquele vídeo de waifu. Ficou legal a ideia do cabelo branco. Gente, eu criava sempre cabelo roxo, ruivo, preto. O branco virou uma marca legal. Em 28 minutos. Vamos correr, gente. Vamos correr. Por causa que senão o vídeo fica muito longo. Eu não vou cortar esse vídeo porque eu não cortei os outros vídeos que eu montei. Os personagens. Os que eu cortei ficaram hiper engraçados. Aliás. Quem tentar minerar esses bonecos gigantes morre. Muita gente acha que eu sou muito paciente com as pessoas. Eu sou um ótimo posto de paciência. Eu tenho a calma do mundo inteiro, sabe? Tanto que a minha metralhadora está sempre em mãos. Sabe? E não é ser super poderoso que tenha poderes, não. Eu tenho a minha tranca. Ninguém tem a minha tranca. Entenderam? Claro que isso é um personagem. Não precisamos fazer isso na vida real. Não usem a minha. A não ser que estejam a minha. A vocês me entender. Eu vou fazer isso na vida real. E pra quem se pergunta Essa é a cor de pele Eu uso o arenito liso Vocês já não notaram Que eu uso o arenito liso pra cor da pele normal O Tevin tem a pele mais escurinha Tipo um pardo Então eu vou usar a mesma que eu usei no Steve Eu vou ter que quebrar o cabelo do cara Só pra passar Beleza Lembrando Uma vez feita a skin Não pode ser mais alterada Eu teria feito isso com a minha outra Mas a outra também é minha skin Então eu posso trocar de skin se eu quiser O legal do Mine é que eu posso escolher A minha aparência a partir de pixels Ou seja, não tem um limite Não estou acostumado a quebrar blocos vermelhos É Eu sou hiper acostumado a quebrar blocos vermelhos Que bom que eu deixei a... Não fiz os olhos ainda Muito bem Agora só falta O... Os estros Ótimo Tem aqui os olhos Que vão ser E ele vai usar uma também E aqui E agora mais um pouquinho de cabelo Se vocês resolverem o Discord no fundo Não importem Que temos que fazer o vídeo Para vocês Nem que seja a promoção Da Black Friday Do novo Playstation 5 Que está saindo por 10 reais Perfeito Precisamos agora fazer É o número 4 Ficou legal Agora Vamos ver que arma eu posso dar para ele Uma espada de ferro É, uma espada de ferro Agora uma Mou Ok Sim amigo Você vai ter uma moldura na cara Até que eu termine Vamos ver Eu não vou usar o cabo de madeira Que vai ser coberto Então Eu vou ter que fazer a parte de cima Primeiro da espada Vamos ver Primeiro eu tenho que pegar A espada de ferro De novo Porém Gigante Vamos ver Vamos ver Mande 4 Então 1 2 3 4 E fica essa partezinha extra Então Vamos ver De novo Ok Vamos armar o Vector É E tem coisas do mal Em volta dele Bem Vamos começar Primeira coisa Um Bloco E agora Outro Bloco Vamos ver E aí Vamos ver Geralmente, daqui a pouco eu vou olhar o Discord Só que não Vamos terminar a skin do Vector Sim, é a espada de metal É a espada de ferro que eu estou montando Pra quem não sabe, o espada de ferro tem cores diferentes em volta E eu estou tentando ressaltar essas cores Bem, vamos lá Agora sim chega a parte bonita da espada A parte mais letal Vamos lá A espada tem mais algum detalhe que eu esqueci Sim, tem a bordinha preta Será aqui de metal Então, vamos lá Agora que o meu cálculo tem essa coisinha preta aqui Uma, duas, três, quatro Quer saber, eu não preciso Ele já tem a espada Acabamos a segunda skin E quase esqueci Tem que quebrar isso Ok Acabamos a skin do Vector Agora o Vector está conosco no mundo Este aqui será o Teven E eu vou E aqui do meu lado Mais ou menos acho que é aqui Acho que aqui eu vou colocar a skin do Drovan Ou eu estendo a praia Até o próximo vídeo galera Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem Até o próximo vídeo E ironicamente Acabamos a skin dele durante a noite É isso aí galera E... Turururu Tchau